Hummm Hahahaha Paz lá em... Ah, faz lá Opa, opa 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 Até ao Hummm 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 Ah, faz lá a bolinha Não é Não é mamar Hummm Tem que estar a sair os dentes por causa de se conter Depois de continuar a bater igual É, já quis ser uma coisa Já é um queixinho de fomopo Hahahaha Tivemos que os tiraram Opa Apenas Apenas Como a parte do simbólico Usa o efe Não, só para comer Opa